O Opiverso tá no ar, atenção pro cardápio de hoje, vamos falar sobre o Enem, primeira parte nesse final de semana, vamos falar também sobre um negócio chamado Quiet Quitin, você sabe o que que é isso? Quando a gente fala de trabalho, a gente tá falando de uma desistência silenciosa, quando você já vai, sabe, desistindo e tal. Agora estão usando esse termo também pra relacionamentos, achei polêmico, também tem Novembro Azul e o nosso Listomania, nosso quadro querido aqui, pra falar de um negócio chamado Turismo do Sono, sabia que existe isso? Não? Você vai descobrir hoje. Hora de discutir relação aqui no Popiverso, calma, tá tudo bem entre a gente, discutir relação não é necessariamente ruim. E o que a gente vai fazer aqui hoje, parte de uma discussão que não tem muito a ver, mas você vai entender por quê. Quiet Quitin, você sabe o que é isso? É um termo que tá sendo usado pra falar sobre desistência silenciosa no trabalho. É um comportamento mais da geração Z, dos milênios, uma tendência mesmo, que é basicamente você fazer o básico no seu trabalho. Você não se matar pelo trabalho, sabe? Não significa que você vai fazer mal feito ou não vai fazer. Você só vai ficar ali num ritmo menor. E aí, essa publicação aqui associou esse termo, o Quiet Quitin, a relacionamentos. Então, ó, você já sofreu uma desistência silenciosa em alguma relação? Não, a revista TPM lançou essa provocação e a gente resolveu, então, trazer essa provocação pra cá. Será que essa ideia também é válida pra relações amorosas, minha gente? Quem vai responder pra gente é a Ana Suí, psicanalista, professora, autora do livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Ana já tá conectada com a gente. Ana, dá pra desistir silenciosamente de uma relação, Ana? Que coisa, né? Eu gosto muito da tua cara de estranhamento, Mari. Porque é isso, né? O que é desistir de uma relação? Que silêncio é esse? Desistir do quê numa relação, né? Acho que é tão delicado transportar esse termo pro campo dos relacionamentos amorosos como se a gente pudesse desistir de uma relação sem que o outro percebesse, né? Quer dizer, porque uma relação feita de pelo menos duas pessoas, né? Então, vai ter alguém ali do outro lado também desistindo ou não desistindo? Acho que isso só pode ser feito diante de algum tipo de pacto, né? E tem uma questão, Ana, quando a gente fala de relacionamento, principalmente um relacionamento que já dura muito tempo, que é, é natural que em algum momento desse relacionamento as coisas esfriem um pouco. É natural que isso aconteça. Essa, enfim, esse esfriamento, digamos assim, ele pode também ser sinal de uma desistência? Qual é a diferença, por exemplo, entre você estar em paz num relacionamento e você estar entediado num relacionamento? Sim. E acho que aí você toca num ponto que é muito importante pra pensar esse tema, que é a diferença entre o amor e a paixão, né? Porque a grande coisa do amor em relação à paixão é justamente que a gente possa desfrutar de algum tipo de paz, mas paz todos os dias, paz todo o tempo, se chama tédio, né? Então, se trata mesmo da gente poder dosar como é que se faz pra usufruir de algum tipo de paz, sem que isso domine tudo e se transforme em tédio. É, porque eu já vi, assim, várias pessoas falando justamente sobre isso, né? Chega num momento e aí todo mundo começa a reclamar de um lado e de outro e aí tem outra discussão que é, ok, identifiquei que eu tô entediado na minha relação e quero fazer algo em relação a isso. Já tentei de tudo, não funcionou, então decidi terminar. Ah, mas terminar um relacionamento é um processo muito difícil também, né? Principalmente um relacionamento muito longo. Então, muitas pessoas evitam isso e vão adiando isso. E isso só contribui pra esse tédio, pra essa, enfim, pra esse momento mais chato e mais difícil na relação, né? Sim, porque assim como a gente não sabe como o amor começa a acontecer, quando é que ele acontece, quando ele dá certo, a gente também não sabe reconhecer quando ele termina. Então, a gente, aliás, a gente não sabe reconhecer uma série de finais, né? E a gente lida muito mal com finais. Com final de relacionamento, com final de semana, com final de ano, com final de shampoo, de paz de dente que seja, a gente tá sempre testando pra pensar, será que não tem mais um pouquinho? Será que foi tudo mesmo? Então, acho que tem a ver com essa dificuldade que a gente tem de reconhecer quando é que um final acabou tudo mesmo, ou quando é que dá pra fazer algo mais, inventar alguma coisa mais. Porém, isso não se trata de uma decisão que a gente faz conscientemente, do tipo, quero investir ou não quero investir. É inconsciente. Vai pra além da nossa vontade. E tem o outro, né? Que também vai fazer algum tipo de pacto aí pra trabalhar nessa relação ou pra não trabalhar nessa relação. E aí, nesse sentido de pensar o amor como um trabalho, eu acho que faz muito sentido usar esse termo, né? Que vem do lugar do trabalho, porque às vezes a gente tem a fantasia de que no amor, no relacionamento amoroso, vai haver algum tipo de encontro que misteriosamente vai trazer alegria e satisfação pras pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, quando o que a realidade nos demonstra é que amar é uma parceria de trabalho, né? Amar é encontrar um parceiro pra trabalhar e os dois precisam estar trabalhando pra coisa acontecer. É, eu tava aqui ouvindo você falar e pensando justamente nessa relação, né? O termo quite quitting, pra trabalho, pra relação amorosa, a gente tá falando de coisas que podem ser semelhantes, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, porque tem uma questão emocional muito grande, né? Você tem uma ligação afetuosa com a pessoa, não necessariamente você tem essa ligação com a empresa. Então, são realidades diferentes, mas é isso. Agora, quando a gente fala de quite quitting profissional, muitas vezes, principalmente a geração Z, né? Os millennials, é uma tendência maior entre eles. Eles fazem isso justamente pra preservar a própria saúde mental. Então, eu não vou me matar por esse trabalho porque eu sei que eu vou enlouquecer em algum momento, mas vou entregar o que eu preciso entregar. Agora, quando a gente fala de relacionamento mesmo, de relação afetuosa, relação de amor, cumplicidade, essa preocupação com a saúde mental, ela também entra aqui? Não vou me entregar tanto pra preservar a minha saúde mental? Faz sentido nesse caso? Olha, faz, mas é um perrengue, digamos, né? Porque o Freud fala umas coisas interessantes a respeito, que ele diz assim, a gente não tem opção. Ou a gente ama, ou a gente adoece na vida. Por outro lado, também ele afirma que muitas vezes a gente adoece por amor. Então, a gente tem essa fantasia de que amar vai resolver a vida, de que amar vai resolver a nossa saúde mental, muitas vezes. No entanto, amar alguém é abrir uma porta pra um estado de uma vulnerabilidade que é muito angustiante pra gente. Então, é sempre preciso dosar o quanto dessa porta nos traz de um mal-estar, que é próprio dos desencontros das relações e do trabalho que se relacionar com o outro nos traz mesmo. e até que ponto que essa porta abre margem pra um excesso de angústia, de desprazer, de sofrimento, que daí a gente precisa cuidar, né? Precisa fechar um pouco, enfim, lapidar, fechar muito, mas não dá pra deixar desse jeito, né? Ana, adorei discutir relação com você. Obrigada, viu? Foi um prazer essa DR. Já pensou? Você, você que tá aí assistindo ao Popverso, você começar a trabalhar só quatro dias da semana, não cinco. Várias empresas estão testando essa jornada de trabalho. Saiu uma pesquisa recente mostrando justamente isso e dizendo que os funcionários estão usando esse dia de folga, sabe pra quê? Pra dormir. Quem sou eu pra julgar? Faria o mesmo. Inclusive, tem uma pesquisa recente dizendo que eles estão cada vez mais satisfeitos com a vida e conseguindo equilibrar melhor a família e o trabalho. Por que a gente tá falando sobre isso? A gente adora falar sobre dormir. A gente adora dormir e a gente adora também um negócio que tá crescendo bastante, que é o turismo do sono. Listomania agora com o Serginho aqui no estúdio. Serginho que trouxe dicas de hotéis que estão oferecendo experiências pra você dormir, mas antes eu queria mostrar a reportagem no site da CNN só pra você entender um pouco melhor. Olha lá, ascensão do turismo do sono, hotéis oferecem experiências pra dormir melhor, estruturas à prova de som, seleção de travesseiros, o quê, Serginho? Exatamente. Hotel, geralmente, a gente vai pra dormir, né? Mas quando a gente viaja, geralmente a gente relega um pouco esse lance do descansar, assim como a alimentação também, pra gente poder ter mais tempo de sair, curtir, conhecer a cidade e tudo mais. Só que daí esses hotéis, alguns hotéis no mundo todo, têm feito essas experiências, suítes, especializadas, pra você ter uma boa noite de sono. Eu sempre penso, tô fora do Brasil, eu vou dormir em dólar, gente, é caro demais dormir em dólar. É um sono mais caro, né? É, poxa vida, mas entendo, porque às vezes a gente precisa de fato descansar, não tem conta. Sim, e tem se falado cada vez mais sobre o quão importante é uma boa noite de sono pra várias questões de saúde aí, né? Enfim, depressão, ansiedade, várias outras. Daí a gente trouxe alguns exemplos de hotéis pelo mundo todo aí que fazem esse tipo de experiência imersiva pra você dormir melhor. O primeiro exemplo é um hotel lá em Nova York, que é o Park Hyatt, New York. Você pode reservar a Bright Restorative Sleep Suite. Eu falei muito inglês agora nessa frase. Nossa, demais! Que é uma suíte de sono restaurador. Ela é especializada pra você dormir bem, com mais de 80 metros quadrados. Lá você vai ter algumas amenidades que melhoram o seu sono, como por exemplo, olhos essenciais, máscaras pra dormir, uma cama que se adapta ao peso do seu corpo aí. Que isso! E também você pode colocar as opções de como você gosta de dormir, se você gosta de dormir com uma música baixa, por exemplo, uma luz, em vez de dormir escuro, esse tipo de coisa. O que pode tirar um pouquinho do sono é você ter dinheiro pra pagar isso tudo. Eu ia te perguntar isso. É, então, é uma diária que pode chegar a mais ou menos 4.600 reais. Eu falei? Dormir em dólar é o quê? Caríssimo! Eu durmo na minha cama belíssima com minha máscara de dormir. Por que não? Dorme no aeroporto, né? Tudo bem, não tem problema. Onde mais? A gente tem agora o exemplo do Hastings Sleep Spa Hotel, que inaugurou 15 quartos em 2020 lá em Coimbra, em Portugal agora, né? E esse daí é uma junção de duas empresas que estão mais ou menos aqui nessa área mesmo, que é do Zedwell Hotel, que fica em Londres, e ele tem quartos com uma estrutura à prova de som bem inovadora, e também da fabricante suecas de camas, a Hastings. Daí, o Hastings Sleep é um spa, né? Que fica lá em Coimbra, em Portugal, como eu já disse, ele é um spa especializado para proporcionar uma boa noite de sono. Daí também tem atividades, entre aspas, ali que você pode fazer para você relaxar, para você ficar mais tranquilo durante o dia, e você vai lá exatamente para você ter essa experiência de dormir bem, só. Só. Para você relaxar. Daí é um pouquinho mais barato. As diárias chegam a mais ou menos R$ 2.600. Tá, tá. Caro ainda, né? Um pouquinho mais barato, né? Caro ainda. Para dormir só, para dormir só. Vamos lá, e o último? O último exemplo que a gente trouxe é de um hotel que fica em Londres, que é o Browns Hotel. Ele lançou recentemente a Fort Wings, que é uma experiência de duas noites especialmente criada para ajudar os hóspedes a terem um soninho gostoso, né? Daí também é a mesma coisa, você tem algumas amenidades lá, entre aspas, né? Você tem chás relaxantes, você vai ter um spa, skin care, com alguns produtos especiais lá de uma parceria que eles fazem e tudo mais, e as diárias podem chegar a R$ 5.000. Esse daí é o mais caro dos que eles usam. Tranquilíssima. Mas aí eu fico me questionando aqui, né? A gente trabalha tanto, fica tanto para lá e para cá, não consegue dormir no dia a dia e, sei lá, você tira férias para você dormir, será que isso realmente ajuda? Sei lá, dormir um dia das minhas férias, isso vai reparar o meu sono de muito tempo? Então, a Rebecca Robbins, que é uma pesquisadora do sono e é coautora do livro Sleep for Success, que é um livro que não tem a tradução dele aqui no Brasil, ela falou para a CNN que ajuda desde que você faça um... se você tem problemas de sono mesmo, você faça um tratamento contínuo, né? Com especialistas. Então você vai lá, fica duas noites, vai ter duas boas noites de sono. Realmente, se você voltar e mantiver os padrões antigos, você não vai te ajudar em nada. Você tem que ter o acompanhamento de algum especialista, de algum médico. Inclusive, para os hotéis que fazem esse tipo de experiência, eles têm que ter um embasamento científico, um embasamento com algum médico, um especialista, para criar todo esse ambiente propício para um bom sono. Faz todo sentido. Serginho, você sempre está aqui no Listomania, você lembra quando você trouxe a bolsa de pombo? Com certeza. Nunca esqueceu, né? Nunca esqueci. Quem esqueceu, ó, coloca aí na tela a bolsa de pombo, que o Serginho uma vez trouxe aqui a lista de bolsas exóticas, mas este pombo aí é outro. Esse pombo é de um vídeo que viralizou na internet, uma menina postou esse vídeo de um pombo pegando carona na asa de um avião. Não é uma bolsa. É isso, não é a bolsa, tá, gente? É um animal mesmo. E aí o avião está ali, ó, pegando velocidade, e aí de repente ele desliza pela asa, gente. Setorista de pombos aqui no Pop Verso? Ele fez para se divertir, eu tenho a teoria de que o pombo fez, sabendo o que ia acontecer, ele fez para se divertir mesmo, para ser empurrado ali para trás. Aí, mais uma vez, vamos ver, vamos ver, olha lá, ele está deslizando. Ele fica esperando, ele se ajeita, ele vira, ele fica de frente para o vento. E ó, ó, cadê? Ó, foi. Só vai. Agora, vai, aí. Ok, o que aconteceu com esse pombo não sabemos. A questão é que esse vídeo tem mais de 5 milhões de visualizações, quase 300 mil compartilhamentos lá no TikTok, viralizou. Setorista de pombo, você aprovou esse vídeo? Que negócio de ver um pombo se divertindo, né? Você aprovou esse vídeo? Com certeza. Esse vídeo é alegria pura. Por mais vídeos de pombo. Tem muito vídeo de cachorrinho e gato, por mais vídeos de pombo. Alegria pura nesse Pop Verso de hoje. Mais uma vez. Enem acontece nesse final de semana, a primeira parte do Enem. E a gente já está aqui com o nosso telão e com o Manu também. Manu Ravioli, que vai contar para a gente o que pode, o que não pode, quem pode fazer o Enem. São mais de 3 milhões de pessoas inscritas. É muita gente para fazer o Enem. Muita gente, né? Nesse domingo, a gente está falando, então, da primeira parte do Enem, prova de linguagens, ciências humanas e redação. No outro domingo, dia 20, aí vai rolar prova de matemática e ciências da natureza. Eu amo esses nomes, assim, porque na minha época era matemática, português, biologia, era tipo... História, sei lá. Ciências da natureza. Eu aqui, com 33 anos, falando assim, ciências da natureza. São as humanas, né? Eu sei, mas é engraçado, né? Porque a gente chamava totalmente de outras coisas lá atrás. Manu, checklist do Enem, o que levar, o que não levar. É, eu preparei aqui alguns tópicos para a gente falar, mas o primeiro é esse aqui. Caneta preta, gente, só leva a caneta preta. Eu levaria duas, porque vai que uma falha. Manuela é organizada. Eu vou expor a Manuela. Manuela, ela é organizada, ela é sistemática. Eu conheço, se Manu fizesse o Enem nesse final de semana, ela já ia estar com a bolsinha reservada com as duas canetas exatamente posicionadas no mesmo lugar. Para não esquecer. Com antecedência. Lógico. E vai que o colega esquece, você empresta para ele, ainda faz uma boa ação. Então, olha, mas caneta assim, não pode ser caneta com frufru, pintadinha, colorida, não. É, caneta preta transparente. Aí depois é importante lembrar da documentação que precisa levar, um documento com foto e esse ano, a partir desse ano, podem documentos digitais. Ah, legal. Mas não vale print. Abre o aplicativo na hora e mostra lá. E aí é importante também levar o cartão de confirmação impresso para não ter problema nenhum na hora. E aí, já que são mais ou menos seis horas de prova, vai bater uma fome. Leve então o seu lanche, a comida que você quer comer ali. É importante também se hidratar. Então, leva a garrafinha de água, mas não pode ser garrafa de água colorida, hein? Tem que ser a transparente, sem o rótulo, para não ter nenhum problema de cola. Então, é o negócio que tem aí, gente. É muita coisa. E não vai levar aquele lanche que faz barulho para atrapalhar o colega, né? Já pensou? Você abre um salgadinho lá, ó, todo mundo aqui, ó, nossa, fazendo a conta e você lá. Não, gente, vamos ser pela boa convivência durante a prova do Enem, vai. Exato. E também é importante olhar com antecedência o seu local de prova, dar aquele Google Maps, ver onde é que é, pesquisa, ver até como que você vai fazer a prova, que transporte você vai utilizar, para não ter problema de atraso. Falando em atraso, os horários são super certinhos. Aqui eu anotei aqui para não esquecer. Meio dia, abre os portões. Uma da tarde, os portões fecham. E uma e meia é o início das provas. E aí, até as sete da noite, você pode entregar a sua prova e fazer tranquilo. Manu, o que não pode fazer? Então, essa primeira é um pouco óbvia, bebidas alcoólicas, cigarros e drogas não são autorizadas de nenhuma maneira. Outras coisas que você pode levar, mas você tem que colocar naquele saquinho que eles dão, são óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras e gorros, para não ter nenhuma cola ali, nenhuma coisa suspeita. Então, coloca dentro do saquinho que eles dão e qualquer dispositivo que receba imagem, então, um celular tem que estar desligado, um reloginho que pode receber imagem também, deixa no saquinho para não ter problema nenhum e você não ser desclassificado. Nossa, eu estou lendo aqui, se tocar o seu celular, você é desclassificado. A mãe liga para saber se você está bem. Minha mãe falaria isso, certeza. Eu ia ser desclassificada, então, desliga, sério, gente, desliga tudo e se concentra na prova. E coloca nesse saquinho, pelo amor de Deus, essas coisas, hein? Manu, além de tudo isso, é importante a gente se preparar, claro, para o Enem. Tem dicas para isso? Tem, a gente conversou com a Fernanda Pessoa, ela é professora de redação e ela mandou três diquinhas para a gente para se dar bem na redação, porque esse domingo é redação, hein, gente? Oi, gente, aqui quem fala é Fernanda Pessoa, professora de redação. E estou passando para dar três dicas muito importantes aí para esta semana decisiva para todo mundo. Primeiro, durante a semana, a ideia é que vocês tentem fazer umas anotações aí para passear por todas as áreas do conhecimento, para tentar pegar o máximo possível de repertório. Lembrando que as quatro áreas de relação temática do Enem é na área social, científica, política e cultural. Isso segundo a cartilha do participante, então vale a pena pegar os quatro eixos e tentar perceber aí o que é que você sabe sobre eles. Exemplo, literatura, pintura, algum filósofo, algum sociólogo, algum dado estatístico, porque aí você vai se lembrando do que estudou durante o ano. Segundo ponto muito importante é ler a temática completa. Imagine que no ano passado tinha lá invisibilidade, registro civil, cidadania, que eram as três palavras mais importantes. O tema era registro civil, invisibilidade, garantia de acesso à cidadania. E muita gente não conseguiu focar nos três elementos centrais. Um outro ponto é, não deixa a redação por último. Faz primeiro o rascunho para depois passar limpo e conseguir fazer as questões. É isso, boa prova a todo mundo! A gente está no mês de novembro, novembro azul, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. A gente está falando de uma doença que afeta 65 mil pessoas por ano. É um número alto, são números do Ministério da Saúde, porque muitos homens têm resistência a ir ao médico, fazer o exame de próstata. Então esse número realmente é preocupante. Só para vocês terem ideia, a gente vai colocar aí na tela. A gente está falando de uma doença também que mata um homem a cada 38 minutos. Isso segundo um levantamento do Instituto Nacional do Câncer. Só que se for diagnosticada com antecedência, a chance de cura é de 90%. Quais são então os sintomas do câncer de próstata? O que observar, a gente conversou com o doutor Rony Fernandes, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Olha só. O câncer de próstata, nas suas fases iniciais, ele não dá sintomas. Por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que homens, a partir dos 50 anos de idade, ou se tiver história familiar de câncer de próstata, procure um urologista para que sejam feitos exames, como o toque retal e o exame de sangue PSA, para identificação desse tumor numa fase onde ele ainda não dá sintomas. Já nas fases mais avançadas, quando o tumor sai da próstata, ele pode invadir a bexiga ou dar metástase e com isso dá sintomas como dificuldade para urinar, sangramento e até mesmo fraturas ósseas. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que não aguarde ter sintomas para procurar um urologista, porque muitas vezes o sintoma já significa uma doença mais avançada. Alerta importantíssima. Então é isso. Procure um médico. Faça exames de rotina. Novembro Azul é o mês de conscientização. Então espalhem essa mensagem que é super importante. Popverso fica por aqui, gente. Amanhã a gente está de volta. Tchau.